E outro exemplo também é o livro com as ilustrações tortinhas, que é o livro Folharal, contado por Angela Lago, que na verdade é uma coleção de livros e que nessa coleção a ilustração é feita com tracinhos tortinhos, ou seja, ela tenta imitar o traço de uma criança. E nem por isso a ilustração é feia, a ilustração é belíssima, o trabalho gráfico do livro é lindíssimo. Então a gente vai ter um emprego de cores bonita no livro, a gente consegue identificar quem são os bichos do livro, a gente tem uma relação de espaço entre a imagem e a tipografia interessantíssimo, A tipografia é bem escolhida, ou seja, existem outros elementos visuais que aí a gente aprende no exame gráfico, que em conjunto com o traço e o desenho vai tornar o trabalho bonito. Então eu posso ter o meu traço tortinho e eu posso explorar esse traço tortinho de N formas diferentes. A gente vai ter, por exemplo, arte naif. Arte naif é uma arte de pessoas sem o trato da academia, da questão da profundidade perspectiva, ou seja, para fazer um bom desenho, desenho bonito, existem várias técnicas que a gente aprende, sei lá, na Belas Artes, a gente aprende ao entrar no curso de desenho. E a arte naif é uma arte que ela é um pouco livre dessas questões mais técnicas para formar um desenho bonito. A pessoa, ela pinta, ela desenha conforme ela produz, mas ela nunca teve o ensinamento das questões que envolvem a reprodução de imagens. E, por exemplo, se eu for para o lado de história em quadrinhos, não tem nem nessa apresentação aqui, não. Mas tem uma história em quadrinhos chamada Os Malvados, que ele é feito com traço tortinho, mas ele tem uma unidade visual interessantíssima. As conversas entre os personagens é interessante e torna o trabalho também muito interessante. Então, assim, eu posso fazer minhas ilustrações com o meu próprio traço. Não tem do que se envergonhar e a gente pode trabalhar de formas completamente diferentes. Aqui é outro exemplo de arte naif. E aí a gente pode tentar entender que não é porque eu não tenho um traço extremamente realista, mas eu tenho aqui um emprego de cores, um equilíbrio entre as formas, eu tenho textura. Então, são vários elementos que uma imagem tem que pode estar contribuindo para ela ser bonita, mesmo sem as técnicas que a gente pode aprender no curso de desenho ou no curso de belas artes, por exemplo. Eu vou ter composição, vou ter cores, vou ter a própria narrativa que vai ser contada através dos elementos visuais que eu escolhi. E vocês têm coisas, elementos gráficos por detrás da construção dessa imagem que pode tornar essa imagem interessante ou menos interessante. E aí, se eu quero melhorar, assim, uma coisa, eu tenho possibilidade de trabalhar com o meu desenho torto. Mas, no fundo, no fundo todo mundo quer melhorar, quer melhorar esse traço, quer evoluir. E isso é importante. E se eu quero melhorar aquilo que eu já faço, e uma coisa que eu falo para os meus alunos é o seguinte, eu não tenho que me envergonhar daquilo que eu faço, do desenho que eu tenho. Mas eu posso melhorar. E, assim, isso eu acho que todo mundo deve buscar formas de aprender novas técnicas de desenho e técnicas de ilustração. Então, como eu posso fazer para melhorar? Melhorar é questão de treino. E, assim, eu sei que o ilustrador, ele é um bicho preguiçoso. Às vezes a gente tem que desenhar e fica com preguiça. A gente sabe que tem que criar um sketchbook e andar sempre com ele para desenhar de vez em quando, para poder estar treinando. E o que a gente faz? A gente não faz. E isso que é o mais importante para a gente, é o que a gente fica evitando. Então, se você quer melhorar, você precisa treinar. Vá buscar exemplos de canais no YouTube. Eu mesmo tenho uma série de vídeos de desenho de observação, por exemplo, que vai ajudando a gente a olhar o objeto e a desenhar. É só procurar aqui no canal. Então, assim, treine. Pode ser o desenho de observação, que nem eu falei aqui. Pode ser o desenho de ilustração vetorial, direto no computador. Qualquer coisa. No canal do YouTube, a gente vai ter várias coisas diferentes. Vai procurar livros. Tem vários livros de ilustração, de desenho. O importante é treinar. Tem, por exemplo, eu participo de vários grupos no Facebook. e, de vez em quando, eu vejo assim, ah, meu desenho em 2008, meu desenho em 2020. E aí, a pessoa mostra aquela evolução, né, daqueles anos, né, nesse caso, 12 anos. E aí, não é que essa pessoa fez um desenho em 2008 e outro desenho em 2020. Entre esses 12 anos, houveram vários outros desenhos, mas ela quis pegar um desenho lá de trás para refazer a partir de todas as coisas que a aprendeu. Então, assim, se você quer melhorar o seu traço, não adianta fugir, mas você vai ter que praticar. E aí, a gente vai ter N possibilidades de técnicas, que a gente pode dividir entre técnicas tradicionais, diretamente no papel, tinta, tanquinho, lápis, borracha. A gente vai ter as técnicas totalmente digitais, onde a gente vai fazer diretamente no Photoshop, Illustrator, e tem outros programas gratuitos, que são vários. E a gente pode também ter a técnica mista, que eu começo no papel, mas eu levo para o computador. Por exemplo, normalmente, as minhas ilustrações são de técnica mista, onde que eu desenho, nanquinho no papel, escaneio, e vou tratar, colorir no computador, através do Photoshop. Mas aí, vai de pessoa para pessoa, de ilustrador para ilustrador. E, além disso, a gente tem que pensar que existem diversos estilos. Eu posso me especializar, por exemplo, só em mangá, eu posso me especializar só no desenho realista, eu posso me especializar só em cartoon, ou eu posso também querer explorar as possibilidades de estilos diferentes. Aí, vai depender de pessoa para pessoa. E, além disso, para melhorar, a gente tem que conhecer o que existe dentro da área da ilustração, dentro da área afins também, como arte, dentro da área do desenho. E aí, por exemplo, uma dica importantíssima, que eu gostei muito de fazer, que foi entrar em vários grupos do Facebook. E, assim, são vários, né? Mas eu estou beirando a quase mil grupos de ilustração e desenho em que eu participo. Por quê? Quando eu participo de muitos grupos, primeiro que a minha tela do Facebook, ela é, em grande parte, mostra só assuntos relacionados à área. Ou seja, eu já corto ali grande parte de saber o que a vizinha está fazendo, o que o fulano está fazendo, que não me interessa. Eu quero usar, pelo menos no meu caso, eu uso as redes sociais muito mais para conhecer uma determinada área do que eu for focar. E aí, dentro desses grupos, por exemplo, eu fui aprendendo outros conceitos diferentes. E, alguns desses conceitos, eu estou colocando aqui do lado. Por exemplo, quando vocês, em casa, sabem o que é um doodle, ou vocês sabem o que é um zentango, ou vocês sabem o que é um desenho de traço contínuo. Ou seja, às vezes, quando a gente participa desses grupos, a gente começa a aprender uma terminologia que a gente não conhecia. Por exemplo, esse aqui é um doodle. O doodle é um desenho que a gente vai fazendo vários desenhos aleatórios e encaixando esses desenhos aleatórios. Ele não tem um desenho muito bem definido, ele é só uma junção de vários desenhos. Pode passar um conceito, uma situação, mas ele é esse emaranhado de desenhos feitos de forma aleatória. Depois, a gente tem o zentango, que é a interseção de áreas. Em cada uma dessas áreas, a gente vai ter uma padronagem realizada por cima com o efeito de sombra e de luz. Depois, a gente vai ter o desenho cego, por exemplo, que é belíssimo. O que é um desenho cego? Desenho cego é quando a gente olha um objeto, mas ao desenhar, a gente não olha para o papel. E aí, a gente está observando a forma, mas sem olhar para o papel. E isso faz com que a gente faça um desenho parecido, só que totalmente torto, porque a gente não sabe onde termina e onde começa o desenho. Então, isso pode criar uma estética completamente diferenciada, porque não vai sair a realidade, mas tem ali a essência, por exemplo, nesses dois desenhos, tem a essência da pessoa que foi desenhada. Um exemplo mais prático desse desenho cego, a gente pode pegar no Estampa Olic, que esse blog, a autora, ela fala que ela fez o desenho cego a partir do desenho de um caranguejo. E, claro, no desenho cego, a gente tem que fazer vários desenhos para que um fique bonito. Então, dentro das várias possibilidades que a gente faça, provavelmente um vai ficar um pouquinho mais legal do que o outro. E aí, ela pegou esse desenho que ela gostou e criou uma padronagenzinha depois, a partir dos desenhos cegos que ela fez. Esse exercício, ele é muito bom para a gente trabalhar a criatividade. principalmente para aquelas pessoas que têm uma dificuldade em só fazer desenho olhando para o objeto. Por quê? Por mais que ele esteja olhando para o objeto, ele, ao desenhar, essa pessoa ao desenhar, vai criar um desenho completamente diferente e com uma estética diferente. E isso pode servir para fugir um pouco do desenho realista. E vai dar uma coisinha legal para a gente poder criar uma padronagem ou criar uma história em quadrinhos, criar um personagem. Então, assim, a questão do desenho cego, ela é bem bacana para a gente começar a tentar fugir dessa estética realista e ampliar um pouco a nossa capacidade de representação. Além disso, do desenho cego, a gente vai ter o desenho com traço contínuo, que também pode ser um exemplo de estilo para muitos. Então, essa aqui são dois exemplos de tatuagem feita com traço contínuo, que são belíssimos. Depois, a gente vai ter o gesture redrawing, que é o desenho gestual, onde a gente vai botar, fazer exercício com o tempo, colocando só as linhas básicas para conseguir explorar o movimento do corpo sem ter a necessidade de fazer a questão do traço realista. isso aqui é só um estudo de movimento. Isso vai ser importante dentro da área da animação, isso vai ser importante para a gente conseguir fazer um desenho de personagens com movimento, para evitar que o personagem fique com aquela sensação de aspecto de estar duro. Então, isso aqui, esse tipo de exercício é super importante. E depois, a gente pode ir, sei lá, para o campo da perspectiva. isso aqui eu coloquei um exemplo de escurso. Perspectiva de escurso é quando algo está muito perto do nosso olho e ele vai nos apresentar uma parte desse objeto de forma que a gente não está acostumado a ver. Ou seja, a gente vai ver algo muito de perto e uma perspectiva que vai diminuindo o objeto. Então, quando eu olho um dedo de uma pessoa, é muito difícil fazer um desenho com perspectiva de escurso. por exemplo, de dedo, é o do pé ou da mão apontado para a gente porque a gente não está acostumado a ver esse tipo de desenho. E aí a gente vai dentro da perspectiva aquilo vai, tudo que está lá para trás vai diminuindo. Ou seja, o dedinho do pé, que é algo para ser pequenininho, ele às vezes é muito maior do que a cabeça. Depende também do ângulo que eu estiver vendo esse pé, mas o escurso é essa questão de colocar essas partes desse objeto que eu não estou acostumada a ver. E numa perspectiva muito forçada e que vai deixar um aspecto interessante para a imagem porque eu não estou acostumada a ver aquilo vai me chamar a atenção. Eu tenho a questão de construção de perspectiva dependendo do ângulo de visão. Então, tem vários exemplos que a gente pode dar que a gente já vai aprender nesses grupos do Facebook. Então, se eu tenho como aprender pesquisando, eu tenho como aprender tentando encontrar que tipos de assuntos eu posso aprender dentro da área da representação de imagens para poder fazer melhor as minhas ilustrações. E aí, voltando, para onde que eu estava? Quando a gente quer ser ilustrador, a gente precisa aparecer. Quanto profissional, aí é a dica mais voltada para a questão profissional. eu preciso aparecer. Então, eu não posso ser uma pessoa que tenha vergonha. Eu tenho que ser uma pessoa sociável. Eu tenho que saber vender o meu trabalho. Todo ilustrador, ele vende o seu trabalho. Ele tem que ter network. Ele tem que procurar por oportunidade. Então, quanto mais amigos eu faça, melhor. E quanto mais eu me apresento enquanto ilustrador para esses amigos, maior a probabilidade desses amigos fazerem a nossa propaganda para outros amigos. E assim, a gente vai ampliando a nossa rede de contatos e aumentando a probabilidade de conseguir trabalho. Por exemplo, eu como ilustradora, eu posso dizer para vocês o seguinte. 99% do meu trabalho foi feito por indicação de amigos. Foi através da minha rede de contatos, ou seja, através da minha network. Somente um cliente que viu o meu livro na estante de uma amiga dele e entrou em contato com a editora, pediu o meu e-mail e me mandou por vontade própria sem ninguém fazer uma indicação, um pedido de ilustração e a gente fez o trabalho para ele. Mas todos os outros foram indicações de amigos. Ou seja, se eu quero ser um profissional de ilustração, eu preciso fazer amizades, eu preciso aprender a divulgar os meus trabalhos. Eu, por exemplo, a primeira ilustração que eu fiz quando eu estava ainda na graduação, eu, na época, não existia Facebook, não existia YouTube, não existia Instagram. Então, a única coisa que existia era um blog. Todo mundo que queria trabalhar com a internet tinha um blog. Então, eu fazia as minhas imagens, minhas ilustrações das minhas polinhas e colocava num blog e escrevia alguma coisa relacionada àquela imagem. E aí, com isso, fui mostrando para os meus amigos ao meu redor e esses amigos, sem eu saber, mostravam para os amigos e para a família, etc. Até que um belo de um dia, uma das minhas amigas falou o seguinte, Mônica, minha mãe quer conversar com você. Você pode passar no trabalho dela? Na época, eu não entendi nada, mas eu falei que podia. Peguei o endereço e fui até o encontro à mãe dessa minha amiga e quando eu cheguei lá, que felicidade, ela trabalhava na editora Roco e a mãe dessa minha amiga me passou um trabalho, um projeto de ilustração para o livro que se chama Quando Termina é porque acabou juntando os caquinhos e dando a volta por cima. Ou seja, foi minha primeira ilustração profissional para a editora Roco porque eu mostrei o meu trabalho para os meus amigos que apresentaram para amigos e para a mãe e para os familiares e alguém olhou a minha imagem, gostou do meu trabalho, me contratou. Então, quando a gente pensa como eu posso aparecer, primeiro eu preciso colocar o meu trabalho na internet. Eu preciso ter amigos, eu preciso mostrar essas minhas imagens para outras pessoas que vai aparecer alguém interessado naquilo que você faz. depois, em relação também a como aparecer, a gente precisa perder o medo da crítica externa e principalmente da crítica interna, ou seja, do julgamento dos outros e do nosso próprio julgamento. Muitos dos meus alunos que eu tive tinham um certo problema com essa questão do julgamento. Alguns, às vezes, tinham medo até de me mostrar enquanto professora. Eu que poderia estar ali olhando e ajudando aquela pessoa a melhorar o traço, ela tinha medo até do meu próprio julgamento. Ou, principalmente, o julgamento interno, daquilo que eu acho que eu não sou capaz, que eu não desenho bem, que o que eu faço é uma porcaria. Normalmente, a gente tem que trabalhar muito mais o interno até que o externo. E, assim, eu preciso ser ousado, eu preciso ter proatividade, eu tenho que correr atrás das possibilidades. E outra coisa, eu preciso ter um portfólio. Quem não sabe que é portfólio, tem uma série no canal só sobre portfólio. Eu tenho um vídeo que mostra a construção do meu próprio portfólio em termos de ilustração. se você tem curiosidade em relação do que é portfólio, dá uma olhadinha nesse portfólio, que é super interessante, ele é um portfólio totalmente ilustrado, que ele mostra... O portfólio serve para mostrar a nossa capacidade, que eu consigo fazer aquilo que eu estou me propondo. Então, se eu sou ilustrador, eu tenho que ter um portfólio voltado para a ilustração. Então, o portfólio em si, meu portfólio, ele é totalmente ilustrado. Ele mostra o portfólio através da diagramação, ele é totalmente diagramado pensando na ilustração. E depois, eu tenho que ter esse portfólio. E aí vai... Todas as dicas do portfólio, que é assim, eu tenho que ter esse portfólio pronto. Ele tem que ser atualizado. Eu preciso, além desse portfólio, preciso colocar o meu trabalho nas mídias sociais. Então, assim, quais mídias são interessantes para mim, para aquilo que eu quero fazer. Às vezes, eu quero botar só no Instagram. Às vezes, colocar no Facebook. Facebook e Instagram. Às vezes, tem o Elo também. Às vezes, eu posso botar no YouTube. Ou seja, tem várias possibilidades de mídias. Umas são mais globais. Outras são... O Elo, por exemplo, não é muito conhecido no Brasil. Mas se eu sei inglês, eu quero me mostrar um pouco mais para fora. Eu vou lá colocar o Elo da vida. Tem N possibilidades de mídias digitais e que eu possa utilizar. E se é para utilizar, eu tenho que saber utilizar. Eu tenho que ter uma frequência nessa utilização. Eu tenho que produzir realmente conteúdo. Eu preciso manter aquelas pessoas consumindo aquele tipo de trabalho que eu faço. E depois, em termos de mídias sociais, principalmente porque eu vejo também muito conteúdo de Instagram, a gente tem que ter o cuidado de separar nosso Instagram profissional do nosso Instagram pessoal. Eu não posso usar como portfólio ou não posso usar como divulgação do meu trabalho, das minhas ilustrações, botar 10 fotos do meu cachorro, da minha avó, do periquito, do papagaio, etc, de toda a minha família, uma ilustração. Depois, mais 20 fotos de todas as comidas que eu vim nessa semana e outra ilustração. Porque aí não é um perfil profissional e sim se torna um perfil pessoal. E quando eu quero trabalhar realmente como ilustrador, eu preciso de um perfil profissional. E eu tenho que ter uma certa frequência das postagens dessas imagens. No fundo, no fundo, é um trabalho que a gente está fazendo. E aí, uma coisa interessante também para a gente poder aparecer e que é um movimento, uma questão que está acontecendo agora muito por conta dessas mídias sociais, é a gente participar de movimentos que ocorrem na internet. Então, todo mês de outubro tem lá o Inktober, que é o mês que todo mundo vai e participa. Cada dia tem um desenho diferente para desenhar e todos feitos com caneta ananquim ou tinta preta, para ser a questão do preto e branco. No setembro tem o Skatember, no maio tem o Mermay, tem o Meet de Artista, que é uma vez por ano, tem o Arte versus Artista, que é também uma vez por ano. E o importante desses movimentos das mídias sociais existe muito mais do que esse, tá, gente? Eu só coloquei alguns. E o importante desses movimentos é o uso da hashtag. Por quê? Por exemplo, o Inktober é um que eu percebo que tem mais participantes. E aí, quando eu faço um desenho e coloco a hashtag o Inktober o Inktober 2021 ou algo assim, eu, ao terminar, eu aperto ali e vou ver o desenho das outras pessoas, porque eu tenho curiosidade para ver como é que está o desenho das outras pessoas. E normalmente, por essa curiosidade, eu acabo conhecendo artistas diferentes e normalmente a gente sempre se inscreve um ou outro. Ou seja, normalmente no Inktober é um dos que a gente mais ganha inscritos no Instagram ou em outro, no Facebook, etc. A gente acaba conhecendo outras pessoas, outros traços, outras pessoas que fazem trabalho legal. E isso acaba estimulando com que a gente queira aprender mais, desenhar mais. Então, é importante se manter motivado também. A questão da motivação para o ilustrador é algo importante porque muitos param de desenhar, param de treinar porque não se sentem motivados. Então, se é participado desses grupos ou até mesmo de concursos, grupos no Facebook, faz com que a gente se mantenha motivado em aprender cada vez mais.